E Rio Preto ficou com o quarto lugar do programa Município Verde Azul entre as cidades de até 499 mil habitantes. O município atingiu nota máxima em nove dos dez quesitos analisados. Com o objetivo de incentivar práticas que valorizem o desenvolvimento sustentável nas cidades paulistas, o programa Município Verde Azul premiou os municípios que se destacaram dentro de dez quesitos como o uso do solo, educação ambiental, biodiversidade, entre outros. Rio Preto conquistou a quarta colocação. Nós fomos a única cidade aqui do nosso comitê, do Turvo Grande, que conseguiu certificar. Então isso é muito importante para a gente. A cidade fez 95 pontos e atingiu a nota máxima em nove dos dez quesitos analisados. No grupo de Rio Preto, 58 cidades participaram do programa. Segundo a secretária de Meio Ambiente, Rio Preto teve nota cinco somente em arborização urbana. Foi o ano que nós literalmente gabaritamos em nove diretivas. Nove. E nós perdemos cinco pontos em uma diretiva. Então nós fizemos 95 pontos de 100. O prêmio existe desde 2007. Promovido pelo governo do estado, conta com a participação de mais de 400 municípios paulistas. Nas edições de 2018, 2019 e 2020, a cidade conquistou o primeiro lugar. E em todos os anos o destaque foi para a gestão das águas. Desde março deste ano, a coleta e tratamento do esgoto da cidade é feito em sua totalidade. O maior impacto para a cidade, por exemplo, é o fato de Rio Preto ter se planejado e já ter uma estação de tratamento de esgoto que já é capaz de atender um município maior do que o próprio município hoje. Isso, em resumo, é traduzido principalmente em atração de investimento para o município. Porque uma cidade que já está planejada, que ela já tem um sistema de tratamento de esgoto e de oferta de água já dimensionado para um volume de população maior que ela tem, ela está preparada para crescer.